O Réu não assina princípios básicos de justiça. Não é possível, muito menos a mim. Podes falar de inteligência ou qualquer outra coisa. Menos de direito e de justiça. Não está em condições. Não está em condições. Antônio Carlos de Rosário nos presentes altos. Réu nos presentes altos. Não estás em condições. Não estás em condições. De ensinar os princípios básicos de justiça. Não está em condições. Não está. Não está. Nesse caso, eu, em particular, Efigênio Batista, não está nem um pouco. Não está nem um pouco. Não está em condições. Não está em condições. Com toda a humildade que me caracteriza. Não estás em condições. Não estás. Não estás. O Réu não está em condições de me dar aulas de direito. Não está. Não está mesmo. Nem se entrasse na faculdade. Ficar quatro anos. Também tinha que ter muita maturidade. Muita maturidade. Para me dar aulas de direito. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Antônio Carlos de Rosário nos presentes altos. Não é qualquer um. Não é. Justiça, Mertice. Um momento. Justiça. Justiça. Um momento. Não é qualquer um que me dá aulas de direito. Não é qualquer um que me dá aulas de direito. Está sendo muito humilde, Mertice. Não é qualquer um. Não é. Muito obrigado. Muito obrigado. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Não é qualquer um nessas suas palavras. Não é qualquer um que me dê essas palavras. Não é. Não é qualquer um. Então, a questão que se coloca é. É a seguinte. Não aceitamos suas lições. Já fomos formados com os melhores professores deste país. Suas lições. Não aceitamos de direito. Responda a preguenta. O senhor é réu aqui presente. Exerce seus direitos de réu. Como pessoa humana. O tribunal vai respeitar. E também respeita os sujeitos pré-sexuais. Começando com o tribunal. É muito importante isso, não é? Hum?